E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? A dica de hoje é o seguinte Sabe aquele número chato que às vezes fica ligando pra gente? A gente atende, não fala nada, fica mudo Às vezes o número do Nordeste, do Sul, Sudeste, não sabe? Número desconhecido Aí você atende, aí cai a linha Tem um jeito aqui da gente poder minimizar isso aí Vou ensinar pra vocês hoje como é que a gente pode fazer Pra deixar de ficar recebendo essas ligações chatas aí Provavelmente já ligado pra você nesse número A gente vai ter que fazer o seguinte Primeiramente você vai aqui em contatos, né? Telefone Aí você vai achar o número Vai aqui nos recentes, né? Vem aqui em recentes E procura o número que você quer Configurar ele Quando a pessoa te ligar Já vai cair direto na caixa postal Você vai pegar o número Vou pegar um exemplo desse aqui São Paulo A primeira coisa que você tem que fazer É adicionar ele nos seus contatos Então, você vai clicar em cima do número Ok? E vai clicar aqui nessa carinha aqui, ó Do lado aqui, beleza? Clica aqui na carinha Ele vai abrir aqui em cima Tenho mais um Uma carinha com mais Pra mim poder cadastrar ele nos meus contatos Então vou cadastrar ele nos meus contatos aqui Criar novo contato Eu clico aqui em cima Criar novo contato E vou dar um nome pra ele Ok? Esse nome aqui Vou dar teste 01 Ok? Vou salvar ele Clica aqui em cima Adicionar contato Veio aqui na setinha Ok? Ele já tá adicionado nos meus contatos Agora O que que eu faço? Você já vem aqui direto Aqui, ó Nesse lapisinho aqui Tá vendo aqui, ó Clica aqui direto nesse lapisinho Aí você vem aqui, ó Em três pontinhos aqui No ponto direito aqui superior Nesses três pontinhos Aí você vai clicar aqui, ó Enviar para a caixa de voz Ok? Seleciona aqui Enviar a caixa de voz Confira lá de novo Está selecionado, ó Tá selecionado Enviar a caixa de voz Beleza? Aí Terminando Só voltar aqui na setinha Toda vez que esse número for Entrar em contato com você Ele já vai cair direto Na caixa postal Beleza? Só uma doutora Dica rapidinho aqui Se você Cadastrar ele nos seus contatos Se ele aparecer assim Ele voltar para essa tela inicial Você tem que abrir os seus contatos Tem um íconezinho Dos contatos Se não tiver aparecendo Na tua tela Principal Arrasta ele para lá Vem aqui em contatos Aí você procura o nome Que você salvou No caso aquele teste lá O teste 01 Selecionou ele Aí você vem aqui, ó Nesse lapisinho aqui Seleciona Três pontinhos Enviar para o correio de voz Beleza? Toda vez que Você for receber Uma ligação Desse número Ele já vai cair direto Para a caixa postal Ou seja Ele não vai ficar tocando Toda hora Enchendo A nossa paciência Beleza? Espero ter ajudado vocês Com esse vídeo Se puder compartilhar E curtir Para poder Dar uma força Para o nosso canal A gente agradece Muito obrigado Até o próximo vídeo Tchau, tchau